É isso aí, pra quem não me conhece, eu sou Lucio Humano, estamos aqui na Queda Livre, em Boituva, domingão de sol, com a Luísa. E aí Lu, tudo bem? E aí, conta pra galera que tá em casa o que você veio fazer aqui em Boituva. Ah, vem no lugar certo. E com quem que você veio? Eu vim com a minha filha. Olha, filharada toda aqui, é isso aí. É isso aí, qual a expectativa do salto? A quiabra, né? Isso aí, é isso aí. Seja bem-vindo a Bom Salto, divirta-se. Aí Lu, estamos na porta do avião, sorriso no rosto, 4km de altura, pé esticado fora do avião, no 3, 1, 2, 3, isso. Passado um tempo em queda, bati. Ah, garota, se eu bater na perna, mais pé na bunda. Um Bom Salto. Aí Lu, vamos lá. E aí, tá alto lá fora? Vale lá. E agora, vamos ver. Vamos, nem na metade. Vamos subir mais? Isso aí, vamos subir. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL